Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre as execuções trabalhistas. De 21 a 25 de setembro, a Justiça do Trabalho estará mobilizada em um mutirão para garantir o pagamento de quem venceu uma disputa trabalhista, mas ainda não recebeu os créditos. É a Semana Nacional da Execução Trabalhista. O evento é realizado todos os anos pelos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e tem por objetivo implementar medidas que otimizem o processo de execução. E para falar mais sobre as execuções trabalhistas, nós temos como convidados o Corregidor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, Jefferson Quezado, e o Juiz do Trabalho e Gestor Regional de Execuções, Ney Fraga Filho. Sejam bem-vindos! Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre as execuções trabalhistas. A execução trabalhista é a fase do processo em que se impõe o cumprimento do que foi determinado pela Justiça, o que inclui a cobrança a devedores para garantir o pagamento de direitos. Esta fase só é iniciada se houver condenação ou acordo não cumprido durante o processo de conhecimento em que se discute a existência de direitos. A execução trabalhista é considerada um dos grandes gargalos da Justiça, com uma taxa de até 70% de acúmulo de processos. Um levantamento, divulgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, constatou que a cada 10 trabalhadores que ganham uma ação, somente 3 recebem o que ele é de direito. O Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª Região, desde fevereiro de 2014, conta com a atuação de uma comissão de execuções. O grupo vem ajudando a agilizar processos trabalhistas que se encontram nesta fase. Dez varas da capital já foram beneficiadas com a iniciativa, que foi proposta pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ determinou que os tribunais cumprissem metas de execução. Então foi criada a comissão de execução para ver como é que estava o nosso regional. Então a gente iniciou por uma vara modelo, o doutor Jefferson é o presidente da comissão, começamos pela terceira vara para ir analisando todos os processos que estavam parados no arquivo provisório, para ver se ainda tinha como fazer, como executar alguma coisa, ver o que encontrar. E por aí, da terceira vara até hoje, nós já fizemos 10 varas. E de lá para cá, desde o início do trabalho, quantos já passaram por vocês? Nós já despachamos até o dia 20 de agosto 13 mil processos. Desses 13 mil, já foram arquivados quase 10 mil processos. Um balanço positivo, né? Altamente positivo. Cumprimos a meta do CNJ, tiramos o primeiro lugar no Brasil inteiro, de todos os regionais, em 211% a nossa meta foi atingida esse ano. Bom, para a gente começar esclarecendo, o que são as execuções trabalhistas? Bem, as execuções trabalhistas são resultado do descumprimento espontâneo da sentença judicial. O juiz, no processo de conhecimento, ele acerta o direito das partes, ele diz quem tem direito e o que tem direito. E a partir dali, se não houver um cumprimento espontâneo pelo devedor, inicia-se uma fase do processo chamada fase executiva, ou processo executivo, onde vai se buscar, através da expropriação do patrimônio do devedor, o cumprimento da obrigação. Normalmente, por que essa fase de execução é considerada mais lenta na justiça do trabalho? Ela é considerada mais lenta porque é o momento em que você pega o bem ou o dinheiro para satisfazer o crédito. Então, é muito difícil, ou melhor, às vezes o devedor não tem esse dinheiro, às vezes o devedor não tem bens. Ah, pode haver uma certa dificuldade nessa busca desses bens. Então, por isso é que é a fase mais difícil. Agora, hoje existem alguns recursos, não é isso? Que se tenta fazer, algumas ferramentas para que a execução consiga ser cumprida, né? Exatamente. O problema da execução não é específico do processo do trabalho, do direito do trabalho. A execução representa o negócio, o grande problema do processo como um todo. Dentro da cultura do nosso processo, a gente não tem um índice de adimplemento espontâneo, de cumprimento espontâneo muito alto por parte dos devedores. Isso é cultural, é uma marca do nosso povo, infelizmente. E não cumprido espontaneamente, a gente inicia essa fase e essa fase se notabiliza pela constrição do patrimônio desse devedor, pela busca desse patrimônio do devedor, pela indisponibilização desse patrimônio e posterior venda para quitar o débito. E a grande dificuldade reside em localizar esse patrimônio, porque o devedor que já não cumpriu de forma espontânea a obrigação, ele, por vezes, tenta omitir esse patrimônio, transfere a terceiro, se utiliza de laranjas. E a justiça hoje dispõe de uma série de ferramentas, ferramentas informáticas, inclusive, que permitem tentar desconstruir esse processo de ocultação do patrimônio que o devedor tenta se valer. Que tipo de ferramentas são essas que a gente pode falar? Olha, para que você tenha uma ideia, nós temos buscas em cartórios, nós temos busca nos destran, nós temos os bloqueios dos estabelecimentos bancários. Tudo que você pode imaginar em busca do crédito do empregado, se tem. Agora, quando o empregador ou o devedor não tem dinheiro, não tem bens, então por isso é que a execução para. E é nesse caso, então, que ocorrem os leilões, também existem os leilões, eles acabam sendo também uma alternativa, não é isso, para se tentar conseguir esse dinheiro? Isso. O leilão, ele está dentro desse contexto de venda do patrimônio do devedor. Essa fase executiva, o processo executivo, ela se desenvolve inicialmente pela localização do patrimônio, pelo bloqueio do patrimônio, constrição através da penhora, e em ato contínuo esse patrimônio é levado à alienação que se dá, ou por iniciativa privada ou por meio de leilões. Então, o leilão é uma forma de publicizar e vender esse patrimônio do devedor para poder saldar a dívida junto ao credor. E o Tribunal Regional do Trabalho do Será tem feito alguns leilões e tem permitido até a participação pela internet, não é, a gente vê essa evolução dos leilões? O Tribunal Regional do Trabalho tem, numa incansável busca, tentado otimizar esse processo de execução. Dentro da sua função institucional, a jurisdição não se encerra em dizer quem tem direito ao quê, mas dá propriamente o bem da vida a cada um, dá o dinheiro a quem faz jus do dinheiro, dá o bem a quem faz jus ao bem. E o empenho por parte do Tribunal é sempre o maior possível para que a gente dê cumprimento a essas determinações. Ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Execuções Trabalhistas. Bom, nessa fase de execuções que a gente já falou, né, que acaba se estendendo porque o devedor tenta de alguma forma suprimir esses bens, de que forma o credor pode ajudar, ele pode contribuir de alguma forma com a Justiça do Trabalho para tentar encontrar aí os bens desse devedor? Pode. Olha, você que é credor de algum débito, se você é credor de algum crédito trabalhista, que você não conseguiu encontrá-lo, você não tem contato com a Justiça ou que sou advogado, você deve procurar o seu advogado, você deve procurar a Justiça, porque pode ser que haja necessidade de você ajudar nessa busca desse crédito. Por exemplo, se você tem um devedor e sabe que ele tem bens em nome de terceiro e alguma coisa assim, você pode ajudar informando ou a Justiça ou o seu advogado. Isso é muito importante para a busca do seu direito. Porque às vezes até foge um pouquinho da alçada da Justiça do Trabalho conseguir localizar, porque às vezes eles tentam realmente de várias formas driblar e, enfim, esconder esses bens. Em verdade, a ocultação patrimonial tem se sofisticado cada vez mais. A gente já tem notícia de utilização de offshores e meios absolutamente complexos, mas a Justiça vem também se aparelhando no sentido de tentar identificar. Hoje já existem investimentos por parte da Justiça, e isso em âmbito nacional, em sistemas, em treinamento de pessoal, justamente para que esses artifícios, esses engêneros de que se valem os devedores para ocultar o patrimônio, sejam suplantados, que se efetivamente consiga construir o caminho desse patrimônio. Há quem diga que dinheiro deixa rastro. Dinheiro não desaparece, ele circula, e em circulando com o tempo e com as ferramentas adequadas, você vai conseguir localizá-lo. Agora, como o corredor informou, é importantíssimo a participação do exequente, por meio do seu advogado, no processo de municiar o juiz que está conduzindo essa execução, de informações, informações úteis à obtenção desse patrimônio que está sendo ocultado, à individualização, à identificação desse patrimônio ocultado. Hoje a questão até mesmo do avanço tecnológico, da informática, enfim, hoje o uso das redes sociais, essas ferramentas também podem ser até uma forma de busca, não é isso? Exatamente. As redes sociais podem ajudar muito, porque você pode ter um devedor que não tenha nada em seu nome, mas tenha uma vida totalmente diferente, carro bom, carro bonito, carro caro, anda nas baladas, imóveis bons, então você pode ajudar com isso daí. E depois de um determinado processo de busca disso daí, mesmo que esses bens estejam no nome terceiro, se você conseguir vincular esses bens ao devedor, você consegue resolver o seu crédito. Então é muito importante o uso das mídias sociais neste momento. A gente tem como mensurar o tempo de execução de um processo trabalhista, então assim, que ele pode ser executado em tanto tempo, ou no máximo em tantos anos. A gente tem como mensurar esse tempo de espera pela execução mesmo do processo? Mensurar tempo dentro de processo é uma coisa extremamente perigosa. Se eu disser que você vai conseguir ter o seu crédito adimplido em 48 horas ou em 10 anos, eu posso estar falando a verdade em ambas as hipóteses. Uma vez descumprido o comando sentencial, não cumprido o comando sentencial de forma espontânea, o devedor é citado para que em 48 horas venha a efetuar o pagamento. Então pode acontecer de, com essas 48 horas, já haver o adimplemento e eu vou ter uma execução praticamente na timota. Ela já nasceu encerrada com o pagamento. Mas isso, infelizmente, como a gente já apontou aqui, não é o que normalmente ocorre. O que normalmente ocorre é a inviabilidade de solvência por absoluta ausência de patrimônio do devedor. Realmente, eu não tenho patrimônio para pagar, eu não estou ocultando, eu só não tenho como pagar efetivamente. E, de outra parte, também, aqueles que, tendo patrimônio para pagar, em conduta absolutamente de má fé, ocultam esse patrimônio para tentar não pagar o que devem, o que foi reconhecido como devido. Essa é uma realidade nacional? Porque a gente está falando aqui um pouco a nível estadual, mas é uma realidade que acontece realmente em todo o país, essa questão da dificuldade nessa fase de execução. Exatamente. A faculdade, o problema da execução, o custo da execução em tempo e em dinheiro é na inversão dos bens que você localiza. Se você localiza bens, se você localiza dinheiro, a execução é rápida. Se você não localiza, ela vai se estendendo. Então, é só isso. O problema é localização de bens. O que é a maior dificuldade hoje, né? O contrário. E falando um pouco dessa semana, né? A Semana Nacional de Execuções, né? Para que ela foi criada? De que forma ela vem ajudar aí, nesse grande gargalo que a gente considera da justiça do trabalho? A Semana da Execução é um esforço grande do Judiciário Trabalhista no sentido de resolver as demandas, chegar a um ponto em que o crédito seja entregue ao credor. Então, por exemplo, o doutor Ney Fraga Filho é o nosso gestor regional, é a nossa cabeça dentro do Estado do Ceará, e ele é que está organizando a Semana da Execução. Ele e o doutor André Braga, que está de férias e não pode vir, mas eles são os gestores e são os coordenadores aqui dentro do Estado do Ceará. Essa Semana da Execução, ela já acontece há alguns anos, né? Uma ideia, assim, realmente de tentar dar celeridade a essa questão da execução? Isso. A Semana, ela, como o doutor Jefferson aqui antecipou, ela é um esforço conjunto, ela é uma concentração de energia em que os diversos órgãos que compõem a justiça do trabalho canalizam a energia numa tentativa de otimizar os resultados em sede de execução. Essa Semana, ela é encabeçada em Brasília, pelo Tribunal Superior do Trabalho, e todos os regionais do Brasil dedicam uma semana do ano para priorizar processos de execução. E durante essa semana, processos com potencial de acordo, processos em que parte do patrimônio já se encontra constrito, já se encontra bloqueado, processos em que existe uma discussão ainda sobre pequenas importâncias, mas que em grande parte já houve um bloqueio, já houve um ajuste, a discussão ali às vezes está representando uma quantidade, um valor irrisório, ínfimo. Então, a gente tenta sentar as partes à mesa e a partir dessa premissa de uma solução rápida ser positiva para ambas as partes, a gente busca equacionar o problema, busca encerrar o processo através do pagamento do crédito do devedor. Esse ano acontece de 21 a 25, não é isso? Exatamente. No presente ano, a semana da execução vai se dar entre os dias 21 e 25. Você, credor, se tiver um processo em fase de execução, procure seu advogado, procure a vara em que seu processo correu, faça a inscrição e busque uma conciliação nesse seu processo. O tribunal disponibiliza uns 0800, no site do tribunal você pode obter esses 0800, agenda pelo telefone, ou existe formulário próprio no próprio site do Tribunal Regional do Trabalho, trt7.jus.br. Ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Execuções Trabalhistas. Bem, para participar, a gente falou um pouquinho no bloco anterior, os meios que podem ser utilizados para participar da semana de execuções. O ideal é que o advogado fique atento a esse período do evento, é ele que tem que realmente procurar, ver se tem como fazer a conciliação, o que é que avalia se participar dessa semana pode ser realmente uma grande vantagem, né? Vamos dizer assim. Bem, o advogado certamente é quem vai ter o melhor conhecimento do processo para esclarecer ao credor, se ele reputa que seja viável, se ele reputa que seria pertinente uma tentativa de conciliação nessa execução em curso. Então, a orientação que temos dado é que quem tem processo nessa fase, procure o seu advogado e converse com o seu procurador se seria o caso de requerer a inclusão desse processo numa pauta da semana de execuções. No caso, o devedor, ele também pode fazer essa procura, se ele realmente decidir pagar e, enfim, decidir... Sem dúvida. A semana, ela tem por propósito solucionar os processos que se encontram nessa fase, seja por requerimento dos credores, seja por requerimento do próprio devedor. Eu posso ter uma hipótese em que um devedor já dispõe de uma certa quantidade de capital para pagar ao credor, mas não dispõe ainda do valor integral da execução. E ele pode buscar a justiça para ver se, numa audiência de conciliação, chegaria a um acerto definitivo com o credor. No caso dos devedores, existe algum reajuste, assim, no caso, realmente, do tempo se protelar e ele não pagar? Enfim, ele tem que ficar atento a isso também, né? Eu queria lembrar para você, devedor, que com a última decisão do Supremo Tribunal Federal, o índice de reajuste agora é o IPCAE, que é um índice bem acima do que vinha sendo feito. Então, é uma grande oportunidade de você resolver seus problemas na justiça, fazer um acordo, porque com o novo índice o custo vai ser muito maior. Por exemplo, aqui na segunda instância no tribunal, nós temos uma empresa que nós temos 110 audiências entre quinta e sexta-feira e tenho certeza desses 110 processos, nós vamos ter 111 acordos, 111 e 112 processos liquidados. O que realmente é vantajoso. Então, essa questão, a gente pode dizer que é vantajosa essa questão da participação na semana, enfim, dessa conciliação para os dois lados? Sem dúvida. O propósito do processo do trabalho, não só na fase de execução, como ao longo de todo o processo, é a conciliação. A conciliação é o melhor meio de solução de um conflito, porque ambas as partes estão trabalhando na construção da solução. Não existe uma determinação de um terceiro impositivo, no caso a figura do juiz, quanto a solução do conflito. No que tange à execução especificamente, já houve essa determinação judicial, mas se as partes conseguiram, mesmo após o acertamento, a determinação pelo juiz do que é efetivamente devido, chegar a um bom termo e se aquilo é bom para os dois lados, não há por que obstar essa conciliação que se propõe. Existe alguma expectativa de atendimento durante essa semana de execução? A gente falou em dois dias, só aqui na segunda instância, 110 casos. Então, existe alguma expectativa de atendimento? Onde é que vão acontecer essas audiências na prática? Como é que vai ser essa semana? Bem, as audiências ocorrerão tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Ou seja, tanto varas farão audiências de conciliação, quanto desembargadores do segundo grau trabalharão também com processos que já se encontram no segundo grau para tentar solver, para tentar resolver esses problemas em execução. A ideia é que a pauta entre os dias 21 e 25 seja dedicada preferencialmente a processos na fase de execução com potencial de acordo. portanto, quanto antes o credor ou o devedor que tem interesse em participar puder comunicar à vara esse interesse, seria mais interessante para que já pudesse ser agendada a audiência dele, já que a gente tem uma pauta limitada aí. Essas audiências, durante esse período da semana de execuções, vão acontecer tanto na capital quanto no interior? Como é que vai ser? Tanto na capital quanto no interior. O esforço, como a gente começou mencionando aqui, ele é um esforço em âmbito nacional, ele é encampado pelo Tribunal Superior do Trabalho, com diretivas para todos os regionais, tanto nas respectivas capitais quanto nos respectivos interiores. Qual a orientação que os senhores dão para aquelas pessoas que querem participar da semana? Então, assim, realmente ir para esse evento com essa expectativa de conciliação, qual a orientação que os senhores dão para essas pessoas? Acordo só é bom quando as duas partes estão satisfeitas. Então, não existe ganhar no acordo ou perder no acordo. É você ir com vontade de resolver o problema. Porque se o credor tem disposição de pagar, mas não pode pagar o total e o devedor tem condição de receber e não pode receber o total daquele seu crédito, você chega ao mesmo tempo. O sentido é que resolva o problema com satisfação das partes. Com relação aos processos não agendados, se as partes quiserem, pode transformar isso em pedição e pedir para o juiz homologar esse acordo em cada vara ou mesmo aqui no tribunal. Em suma, a ideia é de solucionar o problema em que as partes fiquem satisfeitas. Essa inscrição do processo, ela pode acontecer até quando? Bem, até a própria data em que inicia-se a semana, o interessado pode buscar a inscrição. E como o doutor Jefferson estava mencionando, mesmo após a semana ou mesmo já estando fechada as pautas de vara ou de segundo grau para tentativa de conciliação, isso não impossibilita que a parte que tem interesse e que vê potencial provoque a respectiva vara, peticione requerendo a inclusão do feito em pauta ou já informando, se já tiver construído propriamente um acordo, informando que já chegou a uma composição com a outra parte e pedindo que o juiz que está presidindo esse processo analise a proposta de acordo que as partes chegaram ao consenso. A partir dali vai haver uma apreciação pelo juiz dessa petição e vai definir se é o caso ou não de incluir o processo na audiência. Se já puder, eles certamente já homologaram o acordo e o processo já estará resolvido. Elas podem então ter essa conversa, vamos dizer, extrajudicial para tentar realmente chegar a esse acordo? Sem dúvida, sem dúvida. A aproximação das partes para uma solução, ela é cabível a qualquer momento. Se existe um bom relacionamento entre um devedor e um credor, ótimo que eles tentem sentar, tentem chegar a um bom termo e comuniquem isso ao juiz para que numa audiência ou através de uma petição, o juiz aprecie e defina quanto a essa composição que está sendo tentada. Bom, então só para reforçar, eu queria que os senhores fizessem o convite para as pessoas participarem da semana. O senhor pode reforçar aí onde pode ser feita a inscrição, como é que pode ser feita? Bem, como já mencionado, a parte que tem interesse numa composição deve buscar o seu advogado. O tribunal disponibilizou um telefone 0800 gratuito para que o interessado faça a inscrição para fim de audiência e disponibilizou ainda um formulário no site do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, onde a parte também pode requerer a inclusão do seu processo em audiência. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro Julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Uma funcionária da empresa global, Vilas de Telecom, procurou a Justiça do Trabalho alegando que era obrigada a cumprir uma jornada de trabalho de 10 horas diárias e não recebia adicional de hora extra. Diante das condições de trabalho, a funcionária pediu demissão. Ela deve ser indenizada por danos morais, já que conseguiu comprovar que era coagida a alterar a planilha de pontos sem contabilizar as horas extras trabalhadas. A empresa alegou que a jornada de trabalho dos funcionários não ultrapassava o limite semanal de 44 horas e afirmou ainda que não havia serviço aos sábados, domingos e feriados e que as horas extras trabalhadas eram contabilizadas nos cartões de ponto, só que apresentou o registro pontual de horário de saída sem variações. Ao analisar as provas, os desembargadores da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará consideraram que havia inidoneidade no controle de ponto apresentado, além de uma indenização no valor de 45 mil reais por danos morais, a empresa terá que pagar à trabalhadora as horas excedentes acrescidas do adicional de 50% e seus reflexos. A decisão confirma a sentença da 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza, mas ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Udelta. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Muito obrigado. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para o 85-338-894-26. Até mais! Música 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 Obrigado.